Amplificadores Oi, vocês estão no Plano B da Lapa. A gente está fazendo amplificadores dentro de latas de Pringles e vamos sair em bloco no Carnaval agora em 2011. Sou a Fátima e eu faço o latinho aqui também. A gente começou a fazer esses amplificadores porque eu fiz com um amigo meu em casa. A gente postou vídeo na internet da gente tocando guitarra com o amplificadorzinho que a gente fez. E aí várias pessoas começaram a falar que queriam aprender. E eu tinha feito uma marchinha de Carnaval ano passado para tentar entrar no concurso da Fundição Progresso. Não passei, mas vários amigos meus falaram você tem que sair no Carnaval tocando isso. E eu fiz uma performance ano passado que eu andava com os amplificadores e a guitarrinha tocando e cantando pela rua com esse capacete, me auto iluminando e com o som tocando. E aí várias pessoas falaram que também queriam fazer isso comigo. Quando a gente fez esse amplificador que ficou muito barato a gente falou, ah, então vamos juntar, fazer um bloco para sair cantando essa marchinha no Carnaval. Meu nome é Thiago Rubini, eu conheci a Mary no ano passado numa oficina que a gente fez no Parque Live de Arte Sonora. No final das contas a gente manteve contato e tal, mas a gente se encontrou também em outros workshops. E quando eu fiquei sabendo da iniciativa dela de fazer essa oficina para montar os mini-ampes nas latas eu me empolguei bastante, eu tenho interesse por isso. Foi uma oportunidade para continuar trabalhando com uma coisa que eu já tenho interesse. E aí assim fizemos, a gente ofereceu aqui para o plano B a ideia, vamos fazer, de graça mesmo. A gente vai ganhar aprendendo a fazer, conhecendo gente que está afim de fazer. E eu sinceramente acredito que disso a gente vai fazer ainda muitas outras coisas legais porque a gente está aprendendo junto e querendo continuar a fazer junto novos circuitos e ficar móvel, fazer show de música, chegar e atacar num lugar, num showzinho e sair para outro. E eu acho que essa é a diferença da gente, que a gente está afim de criar um movimento mesmo, não é só no carnaval. Carnaval é desculpa para a gente começar. E deu certo. Vamos de guardar de novo, hein? Parará, 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 parará. Eu trabalhei durante oito anos fazendo sound design para desenho animado aqui no Rio. E aí, nesse período, eu desenvolvi essa minha vontade de fazer música eletrônica. E já tive banda, tocava guitarra, cantava. Eu nunca tinha construído nada eletrônico, nunca tinha soldado nada até o final do ano passado. Então, na verdade, esse é o primeiro projeto que eu aprendi realmente a fazer. Então, está sendo uma boa experiência, uma maneira nova de fazer música. Eu produzo música eletrônica, mas principalmente em software, em ambiente digital mesmo, de computador. E está sendo uma boa maneira de descobrir novos meios de fazer música. Não tenho formação nenhuma com relação a isso, com eletrônica nenhuma, zero total. Sou tradutora, mas sou apaixonada por música. Já tive uma banda. É até por causa disso que eu conheci a Mary Fê, que a gente circulava nos mesmos meios. E assim, o objetivo que eu tenho é realmente desenvolver uma coisa que está ligada a essa minha paixão por música. Não tem nada além disso. E acho que fazer, para mim, sempre foi... O que me motivava a trabalhar com música era a coisa do coletivo mesmo. E aqui é 100% coletivo e isso é maravilhoso. O que a gente aprende e erra junto, acerta junto, descobre as coisas, fica mais legal. Esse projeto da lata a gente pegou... Da lata em si não, mas o projeto do amplificador a gente pegou na internet. Num site chamado Instructables, que dá tudo de graça, é open source. E aí a gente pegou para construir, modificou um pouquinho. E o lance da lata surgiu porque a gente ia ter que fazer uma caixa para botar o amplificador. E aí olhando lá em casa, pensando com isso na cabeça, eu vi que o tamanho do falante era o mesmo tamanho da boca da Pringles. Aí a gente tentou, deu certo e aí ficou sendo a lata mesmo. Depois, a gente fazendo junto, a gente descobriu que com o falante maior e uma lata dessas maiores de leite e tal, Ficava super legal também porque dá um grave que essa latinha não dá tanto. Agora, quanto aos componentes e tudo, você compra em loja de eletrônica, é baratinho. E as latas a gente recebeu doação, algumas eu comia, batata mesmo. E outras a gente recebeu doação de outros que comeram batata. Aliás, eu acho que essa é uma coisa que atrai também. Num momento que parece que não tem nenhuma possibilidade fora do mercadão, a gente conseguiu fazer do nosso jeito, com as nossas ferramentas, uma coisa muito legal e muito original. Tem gente que veio pelo jornal, que saiu no jornal. Tem todo tipo de gente, a maioria eu acho que nunca soldou na vida e chegou aqui e começou a soldar. Todo mundo tem essa experiência de ter pelo menos queimado dois amplificadores antes de acertar o seu primeiro. Ou acertou e depois queimou outro. A gente sempre queima algum, algum amplificador vai para o espaço. Mas são pessoas que eu acho que o que a gente tem em comum é essa vontade de acertar, de continuar aprendendo junto. E de fazer diferente num lugar que possibilita a gente fazer isso. O plano B é esse lugar, né? Onde já vieram tocar pessoas do mundo todo, sempre com esse espírito da experimentação, de tentar novas coisas. Eu acredito que, como foi lá na época do Kraftwerk na Alemanha, que as pessoas se reuniam, uma galera do Free Jazz com os caras que faziam teclado, com isso aqui, começaram a se reunir e aí eles tinham vontade de fazer uma música verdadeiramente alemã deles e aí pegaram um símbolo maior da Alemanha, que eram as autostradas, as autobans, e fizeram um disco conceitual e viraram Kraftwerk. Eu acho que isso pode acabar acontecendo aqui, porque a gente está fazendo marchinha carioca, usando lata de produto importado, com uma linguagem totalmente pop. E, gente, de tudo que é background diferente, querendo fazer alguma coisa nova, eu acho que disso a gente pode muito bem criar um movimento de música móvel, assim, que vai ser extremamente original, com a nossa cara, atual, pro momento que a gente está fazendo. A gente está vivendo no mundo, acredito nisso. Demonstrando, um lamp na lata pronto, customizadinho, com a bateriazinha presa aqui. Vou tocar a partir do Nintendo DS, entra o sinal aqui no jack de guitarra e é amplificado por ele, vocês vão ver o efeito que dá. Eu vou brincar um pouco aqui com a dinâmica da entrada e saída de ar aqui. A gente é assim, ó, a gente está perguntando. Eu vou também, porque isso fica só que isso que eu fiz andrei sempre deِ Eu vou poder fazer aqui uma agama cinETA. A gente está me mantrap- absolvido, mas eu não consigo ver e ela também bem direto de ar. A gente é é isso na mão de ficar assim sofimi e a gente está voltando a trabalhar aquilo que eu me per. A gente, minha gente, uma robotic Superman, eu nem apoi com jago pelos que eu vou, Vamos lá. Vamos ao passo a passo. Foi, cara, foi, é, é bem simples, assim. Um dia me ligaram de um desses negócios de vender coisa por telefone, de celular, sabe? E o cara foi tão grosso comigo que eu tive que ser grossa de volta. Aí desliguei e fiquei com isso na camiseta. Grosseria gera grosseria, né? Eu tava aqui na minha, quietinho, o cara me ligou, me fez ser grossa com ele. Fiquei com essa ideia dessa frase um tempão e querendo fazer a camiseta e tal. E aí com essa história do bloco, como eu queria que não tivesse só a marchinha que eu já tinha composto, queria fazer uma coisa coletiva, eu falei, ah, vou pegar essa frase que é bem carnavalesca também. E dessa frase a gente faz uma música pro bloco. Todo mundo se ligando, todo mundo se ligando, a voz se toca porque está chamando. Todo mundo se ligando, todo mundo se ligando. Você me liga, porque é o meu rapaz de santo. A banda larga. Opa! Paguei a conta, meu rapaz. Paguei a história, meu rapaz. Pessoal, tá assim de vigorista. No telefone, alguém pediu. Foi pra ligar pra Cuba do Brasil. Alô, projetor, vou desligar, vou bloquear. Não, me leve a pau. Vou desligar, vou bloquear. Hoje é canalal. Vou desligar, vou desligar. Vou desligar, vou bloquear, vou bloquear, vou bloquear, vou bloquear.